Estar cantinha na área Nunca temi nada Tensi para maña Niente cinco gofar e cincuenta franco Pinyoran mamá nos botan punpran caña Pinyoran dan o go nos botan punpran pimienta buca mati mamá Pinyoran bayora nos botan punpran salsa Pinyoran Nos pasan va que coita desconfícala na casa Uyura Pollo rovin passinos Uyura Pollo rovin passinos Uyura Pollo rovin Uyura Pollo rovin Uyura Pollo rovin Uyura Pollo rovin A nas minjeris notan la votan Anous viverdas notan castiga Monta la ton segura y madrugada Non uniformo ma papa e bindi Se pensar na escurevida Minha delinquente, esqueci no terra assim Mas nunca, nunca na desistir Não tem fé, não é Deus, tudo não passa Queria-lhe, oh, não tem fé E nessa vida, se virar as coisas não são Se não tenta unirar, para ajudar o companheiro Para que daqui, um olhar, um bocado, um bocado Assim que eu não pude, apoia o companheiro Se pago allá, caminho allá, por que nada Se não sou allá, vindo allá também Que paquê eu, oh, não tem o bimbe Pai eu, oh, vim fascina a voz Que le ativo, bimbo Ai, pago de gober Pai eu, oh, vimbe Que le ativo, vim fascina a voz Pai eu, oh, vimbo Ai, pago de gober Eu co-bo-flar Eu co-ci-vo-lo-le-pa-uno-fa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau